Música Festa de preto é pra se libertar Força pra continuar Quem disse que vamos acochar Preto não se cala e pro guarda falar Música 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 Representatividade negra Segundo a escritor Elisama Santos A representatividade negra É a reconstrução do negro na nossa sociedade Jefferson Ferreira De 27 anos e educador social Conta como a representatividade Pode aumentar a autoestima E ajudar no empoderamento Fazendo com que o indivíduo se torne presente Tendo visibilidade no desenvolvimento De papéis de alto valor social É importante porque por muitos anos A gente não tinha algo Que nos trouxesse força Nos trouxesse aquele poder de ser A pessoa negra E com o decorrer desses 27 anos que eu tenho Eu aprendi que eu não nasci negro Eu me aprendi Eu aprendi a me tornar um E eu só aprendi a me tornar um Por conta dessas referências Que eu venho vendo ao longo do tempo Seja no âmbito do esporte Jornalismo, desenho, de séries Independentemente Sempre vai ter algum herói Ou alguma pessoa negra Que pra mim vai ser um herói Ou uma heroína Que vai trazer a força e a representatividade Da gente carregar os traços E cabelos Os jeitos de ser um dos nossos Vivemos em uma sociedade Em que a cor da pele É ainda importante E produz diferenças marcantes Em como as pessoas são retratadas Não apenas na mídia e no mercado de trabalho Mas também no imaginário popular Super-heróis como Capitão América Miles Morales Lanterna Verde Ciborgue Pantera Negra E Super-choque Moldaram e inspiraram gerações Com Jefferson Não foi diferente Um super-herói que me deixa muito bem à vontade É o Super-choque Desde quando eu tenho memória Eu acho que ele foi um dos primeiros Se não ele Foi o Lanterna Verde do Don Stewart Mas o Super-choque É o que mais me pega Por ser um herói de periferia Saber que ele é um super-herói Da cidade de Dakota De uma periferia De uma comunidade E mesmo assim Ele continuar estudando Me faz ver que Não adianta você ter super-poderes Se você não tem uma base Filosófica ou étnica social Bem posta Ele me inspirou nesse lado Porque ele tem o título De ser o herói de Dakota Não tem outro melhor do que ele Ali na cidade Mas mesmo assim Ele continua estudando Porque ele sabe que Sem um poder ali De conhecimento De sabedoria Ele não vai ser nada Na vida Então ele não deixa a soberba Ou o orgulho De ser um super-herói Para a vida normal Que ele tem como adolescente De Dakota Um dos filmes mais representativos Para a comunidade preta É Pantera Negra De 2018 O longa Provocou entusiasmo Entre os espectadores pretos E o sentimento De que Hollywood Finalmente tinha preenchido Uma lacuna Todos os personagens Ou se não 90% dos personagens No cartaz Preto Onde a gente vai no cinema E vê os cartazes E a maioria branco Ou embranquecido Ou se não O negro ali de lado Como coitado Ou como conselheiro E ver o Pantera Negra A primeira vez No cinema Foi bem impactante Para mim Nesse sentido E agora No Wakanda Forever Também Deu a mesma sensação Como se eu estivesse assistindo Pela primeira vez O primeiro Pantera Negra Representatividade importa E é necessário E aí E aí E aí E aí E aí